Rosângela, um novo PSF será implantado em nosso município? Nos fale um pouco sobre isso. Roseli, nós vamos ao mês que vem, no início do mês, a gente não ainda tem data, mas é bem no iniciozinho do mês, a gente implanta o nosso 11º PSF, que é o Sara Vitória. Vai chamar Sara Vitória. Ele vai ser implantado no bairro Nova Pinhui e essa territorialização ali, nós pegamos a Nova Pinhui, a Capoeira, e também fizemos uma pesquisa em relação ao bairro São Francisco, que é um bairro que fica ao lado, e são poucas pessoas, mas eles quiseram passar para esse PSF, uma vez que fica mais próximo da residência deles e do bairro. Então, esse bairro vai ser um PSF menorzinho, nós vamos ter mais ou menos umas 2.200, 300 pessoas, e que vai abranger os bairros, então, Nova Pinhui, Capoeira e o São Francisco. Sim, Rosângela, e as pessoas que serão atendidas por esse novo PSF, como elas vão serem avisadas, como elas vão serem notificadas que será agora esse PSF? Então, Roseli, nós estamos trabalhando nisso, a gente não inaugurou ainda por esse problema, a gente fez várias reuniões. Quando a gente tira de uma área, a gente chama PSF de área, e a gente chama micro-área, são aquelas micro-áreas, dentro de uma área tem várias micro-áreas. Tem PSF que tem cinco micro-áreas, tem PSF que tem quatro, por exemplo, esse, o Nova Pinhui, que é Nova Pinhui, Capoeira e São Francisco, são quatro micro-áreas, quer dizer, um PSF menorzinho. Então, nós tiramos dois, três bairros do Tó, que é o João Guilherme, que a Capoeira era do Tó, e nós tiramos o São Francisco e a Nova Pinhui, que era do Maria Rezende. O que nós temos que fazer nessa situação? Nós temos que fazer uma nova territorialização. Essa nova territorialização vai mexer em todos os PSFs. Por quê? Eu vou ter que pegar mais famílias de outros PSFs para a gente estar fazendo um PSF e não ficar, por exemplo, o Dona Tina com muitas famílias, sendo que poderia estar passando um pouco para o Totonha e o Tomé. E é isso que eu queria estar colocando aqui para vocês. Por exemplo, nós vamos mexer em todos os PSFs. O Central, uma vez que o Tó vai ficar sem a Capoeira, eu vou pegar um pouco do centro da cidade e levar para o Tó. O Maria Rezende vai ficar sem dois bairros, mais de duas mil pessoas. Então, o que nós temos que fazer? Pegar um pouco do centro da cidade e pegar um pouco do Totonha e Tomé, que é mais ou menos ali no Pérola Negra, por ali. Como a gente vai tirar um pouco de família do Totonha e Tomé, as famílias, um pouco de família do Dona Tina passa para o Totonha e Tomé. Então, vai ter várias alterações em todos os PSFs. Não é só nesses PSFs que vão ceder essas famílias para o novo PSF. Nós precisamos que vocês tenham um pouco de paciência. O que nós estamos fazendo no momento? Nós estamos descadastrando essas famílias, cadastrando os PSFs que vai ser agora a abrangência dessas famílias. Estamos comunicando essas famílias. Se essas famílias, algumas pessoas forem no PSF para consultar, por exemplo, você faz parte do Tó, aí você não vai ficar mais no Tó. Então, você pode ir lá no Tó, você vai ser atendida, e nós vamos te comunicar que, a partir da data tal, você vai estar no PSF, por exemplo, central. Certo? Então, o que a gente pede para a população? Que, assim, entenda essa alteração desse território para melhor abranger essas áreas de uma forma que nós tenhamos mais acolhimento com as famílias, que nós tenhamos mais condições de estar atendendo melhor a população. Está certo, Rosângela. Muito obrigada, então, pelas informações. Todas as pessoas, então, estarão tendo essas informações no seu PSF. Não tem que preocupar, então. Nós vamos estar colocando, levando até a residência. Se não tiver ninguém, nós vamos deixar debaixo da porta o comunicado. Vamos estar ligando para essas famílias. E vamos estar também com essa relação no PSF, uma vez que, se as pessoas forem consultar, vão poder consultar. E da próxima vez que for consultar, já sabe onde vai ser direcionada. Obrigada. 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 Obrigada.